Coceira no couro cabeludo pode ter várias causas, e não é só piolho ou falta de lavagem, como algumas pessoas pensam. E é um problema que afeta muitas pessoas, sendo sempre algo muito incômodo. Se o desconforto for causado por um fator externo, em geral, o tratamento é mais simples e rápido. As causas mais comuns da coceira no couro cabeludo são 1. A caspa, que está muito relacionada a um aumento de oleosidade na região. Massagear os cabelos com as unhas em lugar de usar as pontas dos dedos, o que causa ferimentos e alergias por causa da descamação. No caso de alergias, é importante primeiro descobrir o que está causando essa reação, e então suspender o seu uso para evitar novas crises. 3. Resíduos de xampus e condicionadores e outras químicas que se acumulam com o tempo. Shampus anti-resíduos, uma vez por semana ou a cada 15 dias, a fim de remover mais profundamente essas impurezas, são sempre recomendáveis nesse caso. 4. O calor da chapinha, junto com os produtos químicos usados na escova, por exemplo, que podem causar sensibilidade e alergias. 5. O próprio estresse. Você pode usar o bicarbonato de sódio para tratar de forma caseira seus cabelos. E a receita é muito simples. Faça uma pasta de bicarbonato de sódio com água que não seja muito mole e aplique no couro cabeludo. 6. Deixe agir entre 10 e 15 minutos. 7. Após os 10 ou 15 minutos, lave com água ou com um shampoo para neném. Um shampoo neutro qualquer vai servir muito bem. Você pode repetir de duas a três vezes por semana, dependendo de quanta caspa você tem. Agora, essa coceira pode ser sinal de um problema de saúde mais sério. 7. Fungos e micoses podem aparecer em cabelos muito densos por causa de umidade no couro cabeludo. 8. Em casos assim, é preciso procurar um médico para que se faça um exame micológico de cultura, que descobrirá qual tipo de fungo está ocasionando a coceira e será receitado um tratamento específico para combatê-lo. 9. Lembramos que a melhor opção em casos de coceira prolongada é sempre procurar um médico, pois os problemas podem ter causas mais sérias e exigirem outros tratamentos. 10. E aí, gostou do vídeo? Então inscreva-se. Teremos muito mais novidades pela frente. 10. E aí, gostou do vídeo?